Seu toque imaginando tudo que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando, mais uma noite de prazer A gente mora pertinho, mas tem o mesmo DVD HL em produções, cada vez vai acontecer Tá mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó e pó Tá mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó e pó Tu vai tomar sem parar Tu vai tomar sem parar Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó e pó Tá mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó e pó Bota a parede Poc 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 Bum, bom pau, T Bruno Ti Poc 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 HL, toda som de vida SD BAMP Fica aqui, eu me imagino tudo que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando, mas é uma noite de prazer A gente mora pertinho, até o mesmo DDD Então vem pra cá novinho, que naturalmente vai acontecer Tá a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó, que pó Tá a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó, que pó Manda a parede, pó, que pó Manda a parede, pó, que pó HL Produções, vida